Música Seguinte pessoal, geralmente o entre pistas ele mostra o que um piloto faz entre uma pista e outra, ou seja, entre uma corrida e outra. Mas tem um piloto específico que ele na realidade, entre uma pista e outra, ele está sempre correndo. Ele sempre é o primeiro a ser inscrito. Você chama ele para correr? Ele corre, ele corre de qualquer coisa. O negócio dele é velocidade, ele tem 30 anos de carreira de automobilismo, já correu de kart, de Fórmula 3 na Europa, de NASCAR. Tem 4 títulos brasileiros acima de um caminhão e esse ano vai realizar um feito inédito. Vai ser o primeiro piloto que vai correr simultaneamente na Stock Car e na Copa Truck. Música Vocês acham que eu estou falando de quem, gente? É dele mesmo, Beto Monteiro. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer em receber vocês aqui. Prazer é todo meu. Obrigada por convidar a gente aqui para conhecer a sua casa. Eu já estou vendo aí uma estante gigante de troféus e não poderia ser diferente com tantos títulos, com tanta história. Como é que começou essa paixão pela velocidade aí? Eu não me lembro de nenhuma parte da minha vida que não fosse dentro de autódromo com corrida. Isso já vem do meu avô e do meu pai lá no Nordeste. Meu avô português na Europa, mas meu pai no Nordeste, em Recife, que já corria. Então, tipo, eu nasci circulando dentro de boxe autódromo. Então, assim, não foi um negócio que apareceu na minha vida. Eu já nasci com ela, assim. Uma paixão pelo esporte que vem desde que eu nasci. Veio também com muitos títulos, né? É uma carreira de muito sucesso. Quando você se deu conta, assim, pela primeira vez, eu sou um bom piloto? Foi no kart? Foi mais tarde na Europa? Eu vou confessar que eu ainda não me dei conta disso. Para falar bem a verdade, eu nem penso na qualidade. O meu foco é fazer sempre o melhor e bem feito. Tentar tirar o lado competitivo para fazer o melhor. Quando perde, para tirar do erro o melhor da próxima vez. Então, eu tenho isso como um objetivo em todas as corridas. É fazer sempre o melhor, independente de achar se eu sou bom ou não. Em determinadas situações, eu acho que fui muito bem. Em outras, eu acho que eu poderia ser muito melhor. Minha vida é baseada nesse sentido de em corridas, né? Em resultados. Muito bem-vindo a Estocar. Não é a primeira vez que você participa, mas vai ser a primeira vez que você vai fazer uma temporada completa. Vamos aproveitar para fazer uma linha cronológica da sua carreira, né? Desses 30 anos. Como tudo começou? Quanto tempo você ficou? Quando você saiu do Brasil? Como é que foi isso? Eu comecei no kart um pouco tarde, com 14 anos. Do que hoje se começa, né? A pessoa está começando aí. Eu tenho 12 filhos aí que por 5 anos já estão andando de kart. Não estão competindo, mas já estão praticando. Lógico que toda criança quer chegar na Fórmula 1. Mas eu nunca... Eu sabia das condições que era para chegar na Fórmula 1. E eu não tinha condições para isso. Então, eu ia buscar corrida, corrida. Eu acho que hoje eu consigo até fazer tantas categorias diferentes, assim, próximas uma da outra, até no mesmo dia, como já aconteceu. É devido à falta de recursos que eu tive lá atrás. Eu ganhei um campeonato de kart pernambucano e não tive o kart. Eu não tinha o kart. Eu corri o ano inteiro, chegando no final de semana, correndo com um kart emprestado. Eu comecei no kart, vim correndo de carro, corri junto com meu pai. E aí, dei a sorte de cair, tipo, por uma questão de sorte. Você está na hora certa, no lugar certo, que foi o que aconteceu na minha vida inteira. Eu, quando vi, eu estava sentado num Fórmula 3 para correr na Europa. Foi um ano, mas foi, assim, um aprendizado absurdo. Tinha todo o esquema para correr de Fórmula 3, mas contava centavos para passar o mês dividindo a casa com outro piloto e um mecânico. Tem gente que sabe lidar com dificuldades e fazer com que elas enriqueçam a sua vida. E tem gente que não sabe. Como é que você acha que essas dificuldades te ajudaram a melhorar como piloto, como profissional? Primeiro de tudo, um pouco da decepção, que todo mundo que vai para a Europa acha que é feito futebol. Basta ser bom e vai chegar no topo, que é a Fórmula 1. E não é. E o conhecimento técnico, coisas que eu jamais iria saber se eu não tivesse ido lá, que são, você está numa Fórmula 3 na Europa, você está num nível, assim, altíssimo de engenharia, de pilotos, de mecânicos, assim, de carro, de acertos, assim, que eu trago comigo até hoje, né? Todo esse conhecimento. Nascar é uma coisa que também, enfim, um campeonato gigantesco, que muita gente sonha em participar. E você conseguiu participar também, mesmo com todas as dificuldades. Como que você foi parar na Nascar, Beto? Eu quero saber. Outra história engraçadíssima, assim, talvez pouca gente saiba. Eu já corria de caminhão, tudo. Eu conheci um amigo que faleceu ainda no final do ano passado, agora, esse ano, agora, no começo do ano. Ele queria ter um piloto pra cuidar como manager. E por sorte, né, o papai do céu me botou no caminho desse cara, e esse cara falou, cara, eu preciso fazer com você, a gente fez algum tempo, feito alguns treinos de protótipo lá nos Estados Unidos. Ele falou, cara, eu quero que você passe um treino de Nascar, porque Nascar é a categoria dos Estados Unidos e tal. E, cara, eu tô dentro. E a gente agendou esse treino, e no dia do treino nevou. Nossa senhora. Aí agendou pro outro dia, choveu, Nascar não anda na chuva, quem conhece Nascar sabe que Nascar não anda na chuva. Nesse entretempo, ia ter uma corrida, chamava Toyota All Star, na Califórnia, que é uma corrida que vai todos os pilotos da Nascar, os principais pilotos fazem uma corrida dessa, tem seletiva e tal. É uma prova bem festiva e bem conhecida nos Estados Unidos. E essa equipe que a gente tem agendado pra fazer o treino, um dos pilotos cancelou, não pôde correr. Então ele ligou e fez, ó, tá marcado o treino, se o seu piloto quiser, falou pra esse amigo meu, se o seu piloto quiser, você vem aqui, traz ele aqui, ele vai andar. E o cara questionou, pô, mas ele nunca sentou no Nascar. Eu falei, não, mas vai ser a mesma coisa que treinar com 40 carros juntos, ao invés de treinar sozinho. Vamos ver no que dá. E aí ele perguntou se eu topava, imagina a minha resposta, com, tipo, 3 horas depois eu tava dentro do avião. Quantos anos você tinha, Beto? Ah, isso foi, isso foi a primeira que eu fiz, foi em 2010, há 10 anos atrás, assim, eu já corri de caminhão, já tinha ganho título. Topei na hora, é difícil até explicar quanto é diferente a Nascar pra quem nunca correu dentro, assim. Eu também tinha uma impressão da Nascar quando eu assistia, mas depois que você corre, entende a dinâmica, um circuito pequeno, muito carro em volta, o Sport falando inglês, cara, um negócio impressionante. Por sorte, tinha um outro piloto lá que já era acostumado e eu fui melhor que ele. E aí a equipe ficou, pô, toda vez que sobrar uma vaga, você vem. Outra sorte que eu tinha, que os melhores resultados, as da equipe, era quando eu tava lá. Então isso foi potencializando o convite pra eu continuar indo. E como é a experiência da Europa, a experiência de ter andado na Nascar, assim, completamente, você enriquece absurdamente no automobilismo, assim, no conhecimento. Falemos de caminhões, então. Você tem quatro títulos aí, brasileiros, né? Conta um pouco dessa história, qual foi o mais importante pra você? O primeiro sempre é o mais impactante, né? Porque eu tinha recém-voltado da Europa, fui chamado pelo Aurélio pra fazer uma prova com um convidado, substituindo até um piloto que tinha se acidentado. E foi bem, fiz uma, duas corridas e aí a equipe oficial Ford, com fogaça, quando já é uma fogaça, resolveu montar um time oficial com dois caminhões, e eles só tinham um, e me convidaram. Nesse primeiro ano completo que eu fiz, eu já ganhei duas provas e aí na sequência eu ganhei o título. E muita gente cobrando, pô, mas você é um piloto que tem que andar de carro, caminhão, até hoje, eu acho que menos hoje, um pouco, mas foi muito discriminado no automobilismo, por achar que é coisa de caminhoneiro, não é coisa do esporte, caminhão é pra transporte, não é pra corrida. Hoje, e tá provado aí com tanta gente de gabarito, né, e ex-Fórmula 1, ex-Fórmula Indy que passou lá, o próprio Felipe Jafone que corre lá até hoje também, mostra o tanto quanto é difícil a categoria e a técnica, né? E hoje ela divide junto com a Estocar, que é uma das duas principais categorias do país. Pra mim foi muito bacana ter descoberto a truck, a truck me abraçou e me tornou um profissional. O Cacá Bueno me contou uma história, ou melhor, eu fiquei sabendo que o Cacá Bueno uma vez falou que fez uma brincadeira toda vez que a gente chama pra participar de algum campeonato, o primeiro inscrito é o Beto Monteiro, ele corre de tudo, essa é sua fama, e eu sei que vocês são muito amigos também. É, a maioria dos pilotos tem a profissão e ama o automobilismo, mas tem um hobby, ou um esporte, né, que pratica, enfim, na sequência. A minha paixão é o automobilismo, onde eu me divirto, não é esforço nenhum, muita gente fala, o próprio Cacá, pô, mas toda vez que eu chego no autódromo você tá. Mas não é esforço nenhum pra mim estar dentro de um autódromo, porque eu gosto, de fato. Tem gente que gosta de bater uma pelada, o Thiago Camila adora jogar o... Fute-vôlei. Fute-vôlei. Joguei com ele, viu? É, né? Então, ele curte pra caramba, e o Ricardinho que adora pedalar. Pedalei com ele, viu? É, eu também pedalei muito, assim, eu treino, eu adoro pedalar. O que eu gosto de fazer é automobilismo, guiar. O que você faz no seu fim de semana, então? Enquanto eu, por exemplo, tô jogando beat tênis, que eu gosto, o outro tá jogando bola, fute-vôlei, o que você faz no seu fim de semana? Se eu não tiver andando de carta, eu tô andando no simulador. Simulador. No simulador. E falando em simulador, bom, a gente sabe, né, a importância que todos esses campeonatos virtuais tomaram, já eram importantes, mas com a pandemia eles se potencializaram, né, agora. Você participa também? Você, quer dizer, eu sei que você participa, mas de quais você participa hoje em dia? No simulador eu tenho compaixão também, assim, é um negócio que você tá em casa, se diverte. Minha mãe fala, pô, mas você podia correr disso aí que não tem risco nenhum, né? Você bate, você aperta o escape e volta pro... Eu fico pensando, coitada da sua mãe, coitada da sua mulher, que não tem um respiro, tá sempre correndo de alguma coisa. Vem cá, tem alguma coisa que você não correu na sua vida? Já correu de UTV? Eu não corri, corri, mas andei, já fiz treino, tudo. Já treinou, já treinou de moto? De moto também, já fiz treino na equipe Honda de moto e velocidade aqui no Brasil. Quadriciclo? Quadriciclo, a minha experiência, eu dei uma capotada num quadriciclo andando e não abandonei, é brincadeira. Bom, mas esteve em cima de um quadriciclo também. Fique, estou a dizer sério. Eu acho que, assim, se você perguntar de Fórmula 1, de Fórmula Indy, não. Já andei de bastante coisa, coisa que até eu nem lembro. Agora você está chegando numa fase muito importante da Stock Car, com um grid sensacional, com atletas, pilotos, que também vêm de outras categorias como você. O que você acha de tudo isso? O que você acha de chegar nesse momento? E também de participar simultaneamente de duas categorias, da Copa Truck e da Stock Car. Como é que você vai conseguir conciliar isso? E ainda ter que competir com um monte de gente que também tem várias habilidades como você. Até o Paulo Gomes falou para mim uma vez, Beto, você não pode passar nessa sua vida esportiva sem fazer uma temporada de Stock Car. Então, Paulão, estou na Stock Car. Muito importante para mim, assim, eu me sinto, para falar a verdade, um abençoado, um felizardo por estar nessa situação de fazer duas, tem gente tentando fazer uma categoria, eu estou nas duas maiores que tem no Brasil, com equipes competitivas, né? Eu estou na Truck, numa equipe que eu vou seguir esse ano, na equipe que eu ganhei já dois títulos e na Stock Car, numa equipe que já ganhou dois títulos, vários vice-campeonatos, várias vitórias, teve vitórias no ano passado, apesar de não ter sido o melhor ano dela, mas ter como companheiro o Cacá Bueno, o William Lube como chefe de equipe. Então, assim, fui muito felizardo, assim, de ter conseguido estar nesse ano na Stock Car, no momento de transição da Stock Car. Já fazia até um tempo que eu não sentia essa ansiedade, essa vontade de se preparar tecnicamente, estar focado em fazer algo novo. Então, assim, tem sido muito estimulante para mim. Então, eu quero que você me mostre aí um pouquinho dessa bela coleção de troféus, quero ver também a sua sala de simulador aí, a sua sala de gamer. Mas uma curiosidade pessoal minha, quem você acha que mais vai te dar trabalho nessa temporada aí no grid da Stock Car? Na real, todos, né? Me dá três nomes, vai? Todos, mas eu vou falar dos que são sempre postulantes ao título, que é o Daniel Serra, o próprio Cacá, o Ricardinho Maurício. Eu acho que esses três aí estão sempre numa situação que sempre vai servir como espelho, né? Dizer assim, ó, vamos focar ali, que ali é aqui como referência. Beleza, viu, gente? Já fiquem sabendo que Beto Monteiro está na cola de vocês. Vamos aproveitar, então, você me dá licença para conhecer um pouquinho aqui da sua casa, dos seus cantinhos, que eu já vi que, gente, vocês não têm noção em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar aqui, tem alguma coisa com roda, tá? Ou é troféu, ou é patinete, ou é brinquedo de criança com roda, simulador, mas a gente vai conhecer um pouquinho mais de tudo isso agora. Bora lá? Vambora. Valeu. Então, vamos. Me conta, eu estou vendo aí já dois capacetes que eu acho que eles são muito pequenos para você. São os seus? Não, eles são dos meus filhos que tem cinco anos, começaram a andar de kart a pouco, e deixo aqui para não viciarem tanto quanto como eu. Mas eles andam sempre. Qual que é mais importante aqui para você? Ou não existe isso? Cara, eu não tenho isso. Eu até faço o negócio, o pessoal fala de superstição. Eu uma vez fui contar os troféus meus e fiquei um tempão sem ganhar. Daí para frente, eu disse, eu não conto mais. Não conto e ninguém sabe, porque eu tenho um pedaço aqui, um pedaço ali do outro lado, na casa do meu pai, no escritório do meu pai, então é impossível você saber a quantidade até hoje. Gente, eu imagino, eu ando conversando aí com os pilotos, não tem nem mais onde colocar, né? Imagina, vocês ganham muita coisa, graças a Deus. Bom, gente, vocês vão conhecer agora aqui a única sala que deixaram você transformar na sua sala de simulador, né? É bem pequeno, mas justamente para isso, para ficar sozinho mesmo. Galera, vamos aqui, já está no ponto aqui o carro, quero estocar, no jogo oficial da estocar, vou dar umas voltas aqui no circuito do Velopark. Vamos que vamos! Vamos embora aqui, olha. A gente tem que respeitar o limite de velocidade dos blocos igual no real. É como se estivesse lá no Velopark de verdade. Exatamente. E tá, você está correndo sozinho agora, no caso. É, agora está só um dia de teste sozinho, mas isso é um jogo que a gente usa muito, com muita gente, né, online. Inclusive, hoje, eu tenho uma competição que é organizada pelo Tony Canaan, que larga em torno de 30, 35 pilotos. E aí, o que você está achando do grau de dificuldade do Velopark? Não, olha, eu já andei muito aqui de caminhão, nunca andei de carro, então vai ser minha primeira experiência com o carro do circuito Velopark, né? Já encontrou alguém famoso aí? Ah, direto. Só uma febre, né? É, todos os pilotos hoje do mundo inteiro, né? Então, o próprio Max Verstappen, o Leclerc... Você está brincando? Direto você cruza com ele nessas pistas aí, nessas salas virtuais aí de corrida. Hoje também, muita gente é adepto hoje do simulador, né? Quem sabe eu não compre um simulador também, né? Aí sim. Então, se alguém quiser me dar um de presente, eu adoraria. É muito legal o simulador, e aí eu acho muito bacana, porque além de você conhecer pistas que você não conhece hoje, é possível você treinar exaustivamente em uma pista onde você não conhece, né? Com um carro que você não conhece. Eu posso andar de estocar em Mônaco, por exemplo. Olha que legal. Bom, adorei a experiência, apesar de eu... Eu não vou nem... Não quer experimentar? Não vou tocar no seu brinquedo, eu estou até de salto aqui, gente. Mas você não vai sair daqui com aquela... Você podia ter tentado, né? Tá bom, vai, eu vou tentar. Eu vou tentar. Aí eu dou para a esquerda. Ó. Pode trocar de marcha. Ali, ó. A indicação ali do lado direito, a placa de 100. Quando você chegar na placa de 100, você freia. Freia. Isso. E aí vai dobrar para a esquerda. Devagar. Freia, freia, freia. Isso. Aí, ó. Aí faz direita. Esquerda. Cuidado, hein, Pedro? Freia. Esquerda, esquerda. Isso. Dobra tudo. Isso. Isso. Pode trocar de marcha aí. Pode trocar de novo. Freia forte. Freia forte agora. Direita, né? Isso. Isso aí. Isso aí. Boa. Boa. Olha aí, ó. Agora freia aqui à esquerda. Freia mais, freia mais, freia mais. Eita. Gente, eu estou suando aqui, tá? Obrigada, Beto, pela experiência toda. Pelo bate-papo, por deixar eu brincar aqui. Brincar não, porque isso daqui é negócio de gente grande. Ó, vou até mostrar a luva que ele tem aqui. A potência desse volante é impressionante. Por que você tem essa luva aqui, assim, ó? Pra poder usar o celular quando ele não precisa ter a luva. É, o simulador é muito bacana, mas o legal mesmo é a adrenalina da pista, do real e da velocidade. Então eu ainda vou pra um treino de kart ainda hoje. Esse homem não para, ele vai pro treino de kart e eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse Entre Pistas com o Beto Monteiro, que vai estar nessa temporada inteira, como vocês já sabem, na Stock Car, na Copa Truck. Então, ó, deixa o seu like com essa luvinha aqui. E se não está inscrito no canal ainda, se inscreva, minha gente, porque aqui é só conteúdo de qualidade, velocidade, adrenalina, tudo que a gente gosta. Beijo e valeu. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri